O programa Saber Direito desta semana é com o professor Roberto Comporto e o curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Olá, sou o professor Roberto Comporto, professor, advogado, especialista em direito do trabalho, mestrando em direito pela Universidade Católica de Santos, pesquisador também pela Universidade Católica de Santos. No Saber Direito desta semana estaremos estudando a introdução ao direito do trabalho. Introdução ao direito do trabalho, tema muito importante aqui no nosso Saber Direito. Estudaremos no início a evolução histórica do direito do trabalho, passaremos, portanto, as fontes do direito do trabalho, fonte material, fonte formal, em seguida, os princípios do direito do trabalho, também a relação de emprego e a relação de trabalho e, por fim, estudaremos também os principais direitos do trabalhador. Fica conosco, o nosso tema está muito interessante nesta semana aqui na TV Justiça. Muito bem, iniciando, portanto, o nosso estudo, precisamos entender a evolução do direito do trabalho. A evolução do direito do trabalho no Brasil e no mundo. Esta evolução, ela vai se dividir em duas grandes facetas. A saber, essa evolução no momento pré-industrial e, em seguida, no momento industrial. pré-industrial. Essas duas grandes facetas, como eu já disse, momento pré-industrial e o momento industrial, iniciamos pelo momento pré-industrial. O momento pré-industrial no mundo irá se dividir entre a antiguidade, no século X, na Idade Média, em seguida, as corporações de ofício e, depois, entramos no momento industrial. Muito bem, falando sobre o momento pré-industrial, iniciamos, antes de analisarmos o momento pré-industrial, a palavra trabalho. O que seria a palavra trabalho, etimologicamente falando? A palavra trabalho, ela vai se delinear como um objeto de três pontas que era utilizado na antiguidade pelos agricultores para que eles pudessem golpear e processar os cereais escolhidos. Nesse viés, a palavra trabalho, com a sua origem latina, tripalho. Então, tripalho, trabalho. Então, trabalho origina-se da palavra latim tripalho, que quer dizer tortura. Então, a ideia de trabalho, na verdade, é sempre aquela ideia de algo penoso, algo doloroso. Trazendo agora para o nosso estudo, a palavra trabalho, ela irá se dividir em duas situações. Primeiramente, a palavra trabalho no viés econômico. O que seria trabalho no viés econômico? Seria o esforço físico ou mental para produção de riqueza ou para sustento próprio. Então, a palavra trabalho, economicamente, tem essa ideia. A ideia de um esforço físico ou um esforço mental para sustento próprio ou ainda para produção de riquezas. Já no viés jurídico, a palavra trabalho está extremamente ligada com o trabalho subordinado a saber que essa palavra trabalho, no viés jurídico está pautado no nosso tema central, o nosso estudo do direito do trabalho. Juridicamente, trabalho para o nosso direito é a ideia daquele trabalho aonde eu tenho o empregador com o poder diretivo e eu tenho o empregado com o dever de cumprir ordens, o dever de subordinação. Pois bem, então eu tenho trabalho como, etimologicamente, tripalho, um objeto de três pontas, ligado à questão do sacrifício, de algo penoso, de algo torturante. Para muitos, até hoje, o trabalho tem essa ideia, a ideia de ser algo penoso. Quem não levanta de manhã e reclama, hoje tenho que trabalhar. Então, a palavra trabalho, etimologicamente, a ideia é essa tortura. Então, economicamente, um esforço físico ou mental voltado para o sustento ou ainda para a produção de riquezas. Já juridicamente, trabalho, eu tenho a ideia do trabalho subordinado. O empregador com o poder diretivo e o empregado com o dever de cumprir ordens. Muito bem. E qual seria o conceito de trabalho? Conceito do direito do trabalho. Conceito do direito do trabalho, para Arnaldo Susequinde, direito do trabalho seria o conjunto de normas e princípios legais e extras legais que tem a ideia de reger ou de fazer com que o empregador e o empregado tenha-se, tenha-se essas normas para reger o comportamento do trabalho individual ou coletivo. Do direito individual ou coletivo. Então, um conjunto de normas legais e extras legais que rege a relação individual e coletiva de trabalho, muita atenção, trabalho subordinado. Então, esse complexo de princípios, normas, é para reger as relações de trabalho subordinado, trabalho individual e coletivo, mas no âmbito do trabalho subordinado, o qual nós estudaremos em nossas próximas aulas. E qual seria a natureza jurídica do direito do trabalho? A natureza jurídica do direito do trabalho vai se dividir aí em quatro teorias. A teoria que a natureza jurídica do direito do trabalho seria de natureza privada, a natureza jurídica do direito do trabalho seria de natureza jurídica de direito público ou de direito social e ainda a teoria que trata o direito do trabalho como natureza jurídica mista. Então, eu teria natureza jurídica de direito privado, direito público, direito social ou direito misto. Uma natureza jurídica, uma natureza jurídica mista. Para aqueles que defendem a natureza de direito público, como Arnaldo Susecchini, traz a ideia que, embora nós estamos falando de relações entre empregado e empregador, no primeiro momento nós teríamos a impressão da livre exteriorização de vontade. Fato é, para aqueles que defendem a teoria do direito público, é que no sentido que o Estado intervém nessas relações. O Estado não permite a exteriorização dessa vontade de forma plena. Uma vez que o Estado elabora normas imperativas, uma vez que este empregado não pode renunciar os seus direitos, uma vez que esse empregado não pode abrir mão de seus direitos, os direitos desse empregado é um direito indisponível, as normas são imperativas, então o Estado estaria intervindo nessa relação, portanto, eu não posso falar de direito privado, uma vez que as partes, uma vez que o empregado não teria a autonomia para negociar, a autonomia para abrir mão dos seus direitos. A saber que, muitas vezes, ou praticamente sempre, este empregado, quando ele vai procurar o seu emprego, e quando lhe é apresentado o contrato, ele não pode abrir mão, ele não pode mudar as clausas, o empregador não permite. Portanto, essa teoria do direito público tem essa ideia, tem esse viés. E para aqueles que defendem o direito do trabalho como a natureza jurídica de direito privado, tendo que o direito do trabalho é pautado no direito civil, no início, no direito civil, onde as partes podiam compactuar livremente as condições de trabalho, essas normas, no início, eram criadas sem a intervenção, sem a participação do Estado, então, tem essa corrente, que o direito do trabalho seria um ramo de direito privado, uma vez que a CLT e as normas são de direito privado. Há aqueles que defendem também que a natureza jurídica do direito do trabalho seria de direito social, uma vez que o interesse coletivo irá sobrepor ao interesse do particular, visando a proteção deste hipossuficiente, deste empregado, que tem uma disparidade em relação ao seu empregador, então, a ideia do direito social. E ainda, aqueles que defendem que a natureza jurídica do direito do trabalho seria de natureza mista, um grande complexo de normas públicas e normas privadas. Sabemos, portanto, que para a corrente majoritária, para a doutrina majoritária, a natureza jurídica do direito do trabalho seria, então, de direito privado. Superando, portanto, agora, já o conceito, também a natureza jurídica do direito do trabalho, passamos a estudar esta evolução do direito do trabalho no Brasil e no mundo. Como eu disse no início, essas duas grandes facetas, o momento pré-industrial e o momento industrial. Iniciamos no momento pré-industrial. O momento pré-industrial, ele vai se dividir na situação, na questão de antiguidade, a idade média, as corporações de ofício, corporações de ofício, e, em seguida, o momento industrial. Iniciamos, portanto, o estudo agora sobre a questão da antiguidade. Eu posso falar de direito do trabalho na antiguidade? Evidentemente que não. Na antiguidade, eu inicio falando sobre a escravidão. O homem percebe que ele pode utilizar o esforço humano para produzir riqueza, mas o esforço humano, um trabalho alheio. Sempre o homem percebeu, desde o início, desde os primórdios, que ele pode se utilizar de uma mão de obra alheia. E ele, utilizando dessa mão de obra alheia, ele pode usufruir riquezas, obter riquezas. Então, na antiguidade, percebe-se que, com as grandes guerras, aquele que venceu a guerra percebia que era muito mais interessante aquele vencido em seu poder, trabalhando, produzindo riquezas, do que, efetivamente, ele preso ou morto. Aquele que venceu a guerra, então, ele percebe o quê? Que ele pode explorar a mão de obra alheia para o seu sustento e para produzir riqueza. Então, quem desenvolvia esse trabalho? Eram os escravos. E os escravos, nós estudamos lá na faculdade, que era tido como coisa, res, coisa. Quando esses escravos é tido como coisa, ele não tem direito, ele não é reconhecido como pessoa, ele não tem direito, o que ele tem é a obrigação de simplesmente produzir riqueza para o seu dono, como um objeto, a saber. E como se classificava esses direitos, melhor, direito não, como se classificava os bens lá na Roma Antiga, no direito civil? No direito civil, nós sabemos que, na antiguidade, se dividia em instrumento vocal, semivocal e o instrumento mudo. Direito real. Então, o escravo, ele era classificado como um direito, como um direito real, a saber, um instrumento vocal. E depois nós tínhamos o instrumento semivocal, que era, semivocal, vocal, que era as vacas, os bois. E o instrumento mudo, que era o arado. Então, o escravo estava classificado como um bem material, direito real. Nesse viés, nós percebemos que não se tinha direito. Esse escravo não se tinha direito algum. Não falamos de direito nessa questão da antiguidade. Vamos para a nossa primeira questão, nossa primeira pergunta. Como acabei de dizer, os escravos não tinham direito algum. Era tido como coisa. Não falo de direito do trabalho na antiguidade. O que nós temos, na verdade, era o dono que tinha ali o seu patrimônio. E, aliás, naquela época, quanto mais escravos a pessoa tinha, era sinônimo de riqueza. Se ele não tinha nenhum escravo, se ele era pobre, era sinônimo que ele não tinha escravo. Não tenho escravo, sou pobre. Tenho poucos escravos, sou mais ou menos. Tenho muitos escravos, significa o quê? Que é uma pessoa que tinha muitas posses, muita riqueza. Então, ter escravos era sinônimo de riqueza. Muito bem. Esses escravos, por vezes, o seu dono, na verdade, por um motivo festivo, ou ainda por qualquer outro motivo, ele podia ganhar a sua liberdade. Pelos serviços prestados, por um bom serviço prestado, esses escravos poderiam ganhar a sua liberdade. Ou ainda quando este dono viesse a falecer, ele podia, antes, ter deixado escrito ou determinado que um determinado escravo, escravo predileto, poderia, então, ganhar a sua liberdade. Fato é, ele ganhando a sua liberdade, passa de status de coisa, de res, coisa, passando, então, a ser reconhecido como pessoa. No entanto, se ele trabalhou a vida toda como escravo, e aí nós sabemos também que os filhos que nascessem também seriam escravos. E passou a vida toda como escravo. Agora ele se depara numa situação de liberdade. E essa liberdade é uma liberdade plena? Não. Por quê? Agora ele, sendo livre, ele precisava manter o seu sustento. Então, o que acontecia? Ele acabava locando a sua mão de obra, daí surge a ideia dos primeiros salários, porque este escravo agora livre, precisava se manter, e ele vendia, locava a sua mão de obra para, até então, o seu antigo dono, ou para uma outra pessoa, com a ideia de agora ter o seu sustento. Então, ele desenvolvia praticamente a mesma atividade, ou para o seu antigo dono, ou para uma outra pessoa. Passamos deste momento da antiguidade, e evoluímos um pouco mais, evoluímos um pouco mais, mas agora para a servidão. Estes escravos, agora livres, passam a desenvolver uma atividade no campo. Essa atividade no campo, que ele então desenvolve, eram terras cedidas pelos seus senhores. Mas essa liberdade não era plena, por quê? Esses agora servos, trabalhavam, e parte da sua riqueza, da sua colheita, ele tinha que entregar para os seus senhores, em troca da terra que eles estavam utilizando. E, além do mais, uma coisa muito interessante que acontecia naquela época, estamos falando agora já na Idade Média, em torno do século X, que esses servos, até mesmo para casar, ele precisava pedir a autorização para o seu senhor. e ainda, ele precisava de proteção militar. Esses seus senhores poderiam ceder esses servos para a guerra. Esses seus senhores poderiam ceder esses servos para outros senhores feudais. Então, veja, que nem na Antiguidade eu falo de direito do trabalho, também não falo de direito do trabalho na servidão, no século X. Pois bem, com a dificuldade de colheita, com a escassez das terras, e a pressão exercida ainda pelos senhores sobre esses servos, fez com que esses servos começassem a migrar do campo para as cidades que estavam sendo criadas, as cidades que estavam sendo desenvolvidas. Os servos percebem que haveria, de repente, uma grande possibilidade deles evoluírem nas cidades e fugir das restrições do domínio que até então os seus servos, os seus senhores, ainda exerciam sobre eles. Esses servos, migrando para a cidade, se deparam, então, com os burgueses. Esses burgueses que tinham, então, as suas corporações de ofício. Então, passamos aí pela Antiguidade, Idade Média, e essa Idade Média vai se caminhando aí para agora, para as corporações de ofício. O que eram as corporações de ofício? Era basicamente um trabalho artesanal. E os donos dessas corporações de ofício percebem que ele pode agora explorar a mão de obra vindo do campo. E esse pessoal que migra do campo para essas corporações de ofício começam, então, a se submeter agora a um outro tipo de trabalho. Agora, não mais o trabalho do campo, mas um trabalho artesanal. E as corporações de ofício, elas surgem para desenvolver esse trabalho artesanal e começam a pegar, buscar esta mão de obra no campo. E como se dividia as corporações de ofício? Eu tinha nas corporações de ofício a figura do aprendiz, a figura do companheiro e a figura do mestre. O aprendiz era aquele que migrava do campo e iniciava, então, aquele trabalho artesanal aprendendo um ofício. Eu tinha os companheiros que já eram as pessoas mais experientes, que já sabiam, então, desenvolver um ofício, mas eles não tinham ainda a obra mestra. Quando ele passava de aprendiz, começava a ser experiente, ele poderia, então, desenvolver a sua obra mestra e abrir, então, a sua própria corporação de ofício. No entanto, como o trabalho era artesanal, pouca procura. Eu tinha uma demanda, mas eu não tinha um mercado que abarcasse todas essas obras, todo esse material que era produzido pelas corporações. Daí, a dificuldade que tinha, aquele que migrou do campo para a cidade, passou por como aprendiz, passou a ser companheiro, e ele precisava ter a sua obra mestra, só que o mercado não comportava novas corporações de ofício. E os responsáveis por essas corporações de ofício, eles se preocupavam muito mais com o seu estabelecimento, muito mais com a sua produtividade, do que da proteção efetiva ao aprendiz, ao companheiro, aquele que desenvolvia a atividade ali naquela corporação. E mais, não era interessante abrir novas corporações. Por quê? Se eu tenho novas corporações, aumenta-se, portanto, a concorrência e diminui-se o lucro daqueles que tinham essas corporações. E muito interessante que essas corporações também não falam de direito de trabalho. Por quê? O Estado não intervia nessas relações. O Estado não intervia nas relações de trabalho nem na antiguidade e nem na Idade Média. Aquele que tinha o poder, os burgueses, exploravam essa mão de obra. Crianças, jovens, trabalhavam 12, 14, 16 horas porque precisavam se manter. E havia essas restrições. Surge, portanto, em torno de 1700 a 1800, mais ou menos, a ideia da Revolução Francesa. E o que pregava a Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. E a ideia da Revolução Francesa era incompatível com as corporações de ofício porque as corporações de ofício elas estavam privando a liberdade para que aqueles que trabalhavam nas corporações de ofício desenvolvessem as suas atividades e criassem outras corporações de ofício para trabalhar, para manter a sua família, manter o seu sustento. Então, era incompatível com o que pregava a Revolução Francesa. passamos a perceber que com essa incompatibilidade as corporações de ofício foram perdendo suas forças e foram proibidos de criar outras corporações de ofício porque as que surgiam não era com a ideia de dar a liberdade para que o trabalhador desenvolvesse suas atividades, mas sim com a ideia de exploração. Sempre pautada na ideia da exploração da mão de obra do trabalho alheio. Muito bem. Saímos, então, das corporações de ofício do momento pré-industrial. percebe-se o homem, aquele que tem o capital, que ele poderia substituir a mão de obra pela máquina. Então, nós entramos no momento pré-industrial, entramos no momento da Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial, na verdade, ela se inicia nesta primeira fase com a ideia de substituir a mão de obra ou o esforço físico, melhor dizendo, o esforço físico substituindo pela máquina. Então, eu substituo gradativamente esta mão de obra do ser humano pela máquina. Por quê? Percebe-se que com a máquina eu consigo produzir muito mais. Não fico limitado, mas eu consigo produzir em grande escala. Então, aqueles que tinham condições financeiras, os burgueses começam, então, a substituir esta mão de obra pelas máquinas. O que acontece? Com essa evolução, as pessoas começam a trabalhar cada vez mais de uma forma degradante. Em ambientes totalmente insalubres, trabalhando de sol a sol, porque eu tenho agora, com esta evolução, desta substituição, desta mão de obra, deste esforço físico, eu tenho aqueles que operavam a máquina e eu tenho fora dessas indústrias que começam a surgir, um grande contingente, grande número de pessoas querendo trabalhar, precisando se manter. vai se evoluindo e eu chego no ápice, aonde começam a invadir as indústrias, as indústrias, as máquinas que produzem de grande quantidade, uma grande quantidade de material, de produtos. então essa grande quantidade faz que eu tenho cada vez gente lá fora procurando uma oportunidade de trabalho e a máquina aos poucos vai substituindo a mão de obra. Vamos a mais uma pergunta? Quando surgiu as primeiras normas trabalhistas do mundo? Muito bem, diferentemente do que muitos pensam, as primeiras normas trabalhistas elas surgem na verdade entre emanadas pelo próprio empregador. Porque vejam, quanto mais máquinas é depositada nas indústrias, mais eu vou substituir nessa mão de obra. Muito bem, só que chega um momento que quando ocorrem as grandes guerras, a guerra exige uma grande contingente de pessoas. Muitas pessoas precisam ir para a guerra e quando essas pessoas vão para a guerra inverte-se essa situação porque agora eu tenho muito serviço porque eu tive um grande contingente que foi para fora e eu tenho pouca mão de obra lá fora. E aí as condições começam a melhorar para os empregados. Só que quando esse pessoal volta da guerra, eles não querem mais se submeterem às condições degradantes. Eles querem buscar melhor condições. Aí que surge algo extremamente interessante. Por quê? Aqueles que voltam da guerra começam a se aglutinar, a se reunirem com pessoas que estão nas mesmas situações que eles. Daí começa a surgir o direito coletivo do trabalho porque eles começam a se reunir e começam a realizar as greves. Mas não eram greves como hoje que nós temos aí o respaldo da Constituição no artigo 9. Nós temos a lei 7783 de 89, a lei de greve. Então nós temos aí um arcabouço de legislação que protege o direito de greve. Mas na época não, a greve era quebra-quebra. Eu preciso quebrar a máquina porque é ela que está substituindo a mão de obra. então as primeiras normas trabalhistas ela surge da própria relação entre patrão e empregado. Porque naquela época por ser pautado no direito civil e o Estado não intervia também nessas relações as partes eram livres para compactuarem da maneira que achasse melhor. Então podiam compactuar horário de trabalho de 10, 12, 14 horas. E com essas greves, com essas condições muito ruim e surge com o surgimento dessas paralisações, desses quebra-quebras, o empregador chama o empregado e então começa a ter os primeiros acordos. As primeiras regras sem a participação do Estado. Há primeiras regras entre patrão e empregado. Com qual a ideia? A ideia é que o empregador continuasse produzindo, que o empregador continuasse faturando e amenizasse aquela situação. Portanto, as primeiras normas trabalhistas elas surgem das próprias partes, entre as próprias partes, entre empregador e entre empregado. Quero trabalhar com vocês agora algo importante ainda nessa questão da nossa evolução histórica do direito do trabalho no Brasil e no mundo. No mundo, nós temos uma linha do tempo importante. Por quê? Até esse momento, eu não tenho a intervenção do Estado. No entanto, começam a surgir algumas situações muito peculiar que fizessem com que o Estado começasse a olhar de forma diferente. E uma coisa que marcou muito foi a encíclica papal, ou seja, a doutrina da Igreja Católica que seria a encíclica papal. É o parecer da Igreja Católica frente a alguns assuntos, alguns temas importantes. E a Igreja Católica se manifesta em relação a essa condição de trabalho realizada nessa revolução industrial. a Igreja Católica se manifesta no sentido de trazer a público o seu parecer, o seu entendimento sobre este tema. Qual a encíclica papal? Em 1891, 1891, com a encíclica papal, Rero, Novaro, das coisas novas pelo Papa Leão XIII. Então, foi marcante isso, porque a Igreja Católica se manifesta dizendo, olha, precisa observar essas condições de trabalho. Esses trabalhadores não podem trabalhar de sol a sol com essas condições extremamente degradantes. Então, eu tenho a encíclica papal de 1891, Rero, Novaro, das coisas novas. Em seguida, eu tenho outro marco muito importante. E qual marco foi esse? A Constituição Mexicana, Constituição Mexicana de 1917. A Constituição Mexicana de 1917 começa, então, trazer na sua carta as primeiras normas trabalhistas, agora imposta pelo Estado. A Igreja Católica se manifesta e a Constituição Mexicana de 1917 também se manifesta. Trazendo o que? Por exemplo, no seu artigo 123, limitando a jornada de trabalho, não mais agora de sol a sol, mas limitada a oito horas diária. A Constituição Mexicana também traz no seu bojo já a proteção do menor. Agora, somente a partir dos 12 anos, traz a Constituição Mexicana, é que o menor poderia desenvolver as suas atividades. Sobretudo, a Constituição Mexicana também traz a proteção à maternidade, falando também sobre o descanso semanal, a proteção da mulher, Constituição Mexicana de 1917, ela serviu como marco para o direito americano. Em seguida, eu tenho o Tratado de Versalhes de 1919. Tratado de Versalhes de 1919, com o término da Primeira Guerra Mundial, começa, então, a se preocupar com essa questão de relação de trabalho. Mas qual relação de trabalho? Essa relação de trabalho subordinada, essa relação de trabalho pautada na liberdade, que é um marco para o direito do trabalho, é a liberdade, pregada pela Revolução Francesa. Em seguida, vocês observam que é criada a Organização Internacional do Trabalho, um órgão da ONU, que irá tratar do direito do trabalho no âmbito mundial. Então, percebemos, então, percebemos que nós temos, no primeiro momento, a encíclica papal de 1891. Eu tenho a Constituição Mexicana de 1917. Eu tenho também o Tratado de Versalhes e a criação da OIT em 1919. E também a Constituição Alemã de 1919. A Constituição Alemã de 1919, enquanto o direito mexicano, a Constituição mexicana, tratava de alguns aspectos do direito do trabalho individual, a Constituição Alemã, ela se preocupa agora com o direito social. A Constituição Alemã traz as primeiras ideias, então, de proteção social. Por quê? Lá, na Revolução Industrial, no momento industrial, o que acontecia? Se o empregado cortasse o seu dedo, perdesse o seu braço, ou sofresse qualquer dano dentro da empresa, simplesmente ele era substituído. eu não falava em direito previdenciário naquela época, eu não falava nem de direito do trabalho, quanto mais direito previdenciário. Pois bem, a Constituição Alemã, ela vem pregando, então, em 1919, que essa situação devia ser mudada. Então, nós realizamos um panorama dessa evolução histórica no mundo. E no Brasil, como que funcionou essa evolução histórica? Eu quero que vocês percebam que, enquanto, em 1919, a Constituição mexicana se manifesta, em 1888, nós estávamos saindo da escravidão, e aí nós temos a nossa primeira Constituição aqui no Brasil, em 1891. E a ideia dessa Constituição em 1891, nossa Constituição brasileira, trouxe muitas coisas que foram manifestações da doutrina social da Igreja Católica. Então, a encíclica papal Heron Novarum, ela serviu como base para o nosso, a nossa Constituição de 1891. em 1891. Então, percebam, enquanto, em 1919, no mundo, eu já tenho o direito do trabalho como uma disciplina autônoma, aqui no Brasil, eu estou saindo da escravidão, estou trazendo as primeiras regras trabalhistas em 1891. e aí começa a primeira fase do direito do trabalho no Brasil, a saber, de 1888 a 1930, aonde eu vou ter algumas, apenas algumas normas trabalhistas, como, por exemplo, a questão de férias, 15 dias de férias, eu tenho ainda algumas regras, algumas normas muito peculiar, eu tenho em 1930 a criação da carteira de trabalho, depois eu tenho em 1940 o salário mínimo, então eu vou ter algumas regras, algumas normas, mas muito pouca. A grande evolução evolução mesmo no direito do trabalho brasileiro surge a partir de 1930, então eu tenho a primeira fase em 1888 a 1930, porque a partir de 1930 começa uma produção febril da legislação trabalhista, porque eu precisava acompanhar a evolução mundial, eu precisava aqui no Brasil acompanhar o que no mundo já era tido como um direito autônomo, e qual foi o grande marco aqui para o direito brasileiro, o direito do trabalho aqui no Brasil? Foi a revolução de 1930, o grande marco foi o governo de Getúlio Vargas, porque eu precisava produzir essas normas para acompanhar o mundo, então, em 1943, sentiu-se a necessidade de organizar todas essas normas, que até então estavam esparsas, espalhadas, eu preciso agora consolidar e ter o único instrumento, e nós sabemos que esse instrumento hoje é a nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto 54, 52, de 1943. Vamos para mais uma questãozinha? Qual foi o grande marco da evolução histórica do direito do trabalho no Brasil? O grande marco do direito do trabalho no Brasil foi exatamente o governo de Getúlio Vargas, porque foi aonde o Brasil se apresentou para o mundo com a sua legislação. Então, muitos, muitos se discutem, qual foi a origem do direito brasileiro? gente, nós sabemos que, enquanto no Brasil, em 1930, o direito do trabalho começa a ser autônomo, no mundo já era em 1919. Então, eu tenho aí, como nós já dissemos agora há pouco, eu tenho a Constituição Mexicana de 1917, eu tenho a Carta de Lavoro do governo fascista italiano de 1927, eu tenho a encíclica papal, então nós tínhamos bastante material já no mundo e esse material, é claro, que acabou servindo como base para o direito do trabalho aqui no Brasil. O fato é também que agora eu tenho a CLT de 1943. E essa CLT, ela vai ser utilizada para quem? Para qual tipo de trabalhador? A CLT, na verdade, ela será utilizada como principal instrumento normativo da relação de trabalho. Mas não é qualquer relação de trabalho, é a relação de trabalho subordinada. Por que surge, então, essa normatização no mundo e no Brasil? Porque eu tenho uma disparidade entre o detentor econômico, aquele que tem o poder, aquele que tem a grana, o dinheiro, em detrimento a um operário, a um trabalhador. Então, há uma discrepância muito grande. E o que é que eu preciso? Eu preciso agora trazer equilíbrio para esta relação. E este equilíbrio para esta relação, o Estado agora começa a intervir, o Estado tem que intervir. Por que? Nós vimos que o direito do trabalho, ele surge como base o direito civil. Então, eu não poderia deixar, eu não posso, melhor dizendo, eu não posso deixar o empregador aqui e o empregado bem abaixo e este empregador explorando essa mão de obra sem limite algum. Eu preciso estabelecer limites para este empregador. Eu preciso trazer regras para este empregador. Este empregador não pode mais explorar este empregado como ele fazia na antiguidade, como ele fazia na Idade Média, como ele fazia lá na Revolução Industrial, pautado no direito civil, olha, eu vou te contratar e você vai trabalhar 10, 12, 14, 18 horas. Então, a ideia desse arcabouço de legislação que eu tenho, além da CLT, outras legislações esparsas, é trazer um equilíbrio para esta relação de trabalho, mas uma relação de trabalho subordinado que no decorrer das nossas aulas nós iremos estudar de forma mais aprofundada. Vamos recapitular o que nós vimos até agora. Bom, o nosso estudo foi pautado na evolução do direito do trabalho no Brasil e no mundo. Então, respondendo aquela pergunta, lá do início, em que momento eu falo de direito do trabalho? Em que momento é reconhecido o direito de um trabalhador? Falo de direito do trabalho na antiguidade? Não. Falo de direito do trabalho na idade média? Também não. Falo de direito do trabalho nas corporações? Também não, porque nós não tínhamos o elemento principal a saber a liberdade. Falo de direito do trabalho no momento industrial, no momento industrial, surgem as primeiras normas, mas essas primeiras normas entre patrão e entre empregado. O Estado não intervém nas relações pautadas no direito civil. Falo de direito do trabalho como disciplina autônoma em 1919, no mundo. Falo de direito do trabalho como disciplina autônoma, como algo que o empregado realmente tem direito calcado, baseado nas diversas normas que estão explícitas no Brasil, aí, na década, década de 30. E eu tenho, portanto, como principal instrumento normativo do trabalho subordinado a nossa consolidação das leis do trabalho, decreto 54, 52, de 1943. Muito bem. Diante dessa situação, nós percebemos que existe agora o direito do trabalho protegendo o trabalho subordinado. E o que seria este trabalho subordinado? O que seria este trabalho subordinado? O trabalho subordinado é justamente aquele que desenvolve uma atividade, um esforço físico ou mental sobre as ordens daquele que detém o poder diretivo, ou seja, o empregador. Então, eu tenho o empregador, ele tem o poder diretivo, ele assume o risco daquela atividade e eu tenho o empregado, aquele que desenvolve a atividade subordinada. Muito bem, vamos ficando aqui com a nossa primeira aula. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. E aí www.tvjustiça.jus.br. E aí www.tvjustiça.jus.br. 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 E aí Tchau.